Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos aprender alguns sinônimos para next. Let's get started! Next significa próximo, seguinte. Repita os termos em inglês. Upcoming, following, incoming, adjacent, future, closer, close, succeeding, intermediate, penultimate. You've got it! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Também estamos no Instagram, Facebook e nosso podcast. Melhore Seu Inglês. Thanks for watching! Practice every day and until next time! on Instagram. watching!